Eu falei, eu falei, falei que ia ser uma merda esse negócio de Xbox Game Pass Cara, eu digo assim ó, que lista ridícula, primeiro de tudo desse Xbox Game Pass, lista Foi revelada do preço, é R$29,90 por mês e é caro pro diabo isso aí, não é barato não, tá? Eu vou dizer o porquê que não é barato isso aí, porque tem pessoas que tem a mente quadrada, né? Que são conhecidas como caixinhas, não deixam nada entrar, não deixam nem pau entrar na orelha deles Porque a cabeça é quadrada, eles não entendem, né? E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.